Salve pessoas, beleza? Iraldo Barbosa, canal Ibenquion. Eu quero mostrar pra vocês aqui nesse vídeo, pessoal, que os três aplicativos, os três melhores aplicativos na ordem, né? Mostrando qual o melhor, quais os dois melhores e qual o mais ruim pra você estar tirando aí o teu saldo aí do Caixa Tem, né? Do auxílio emergencial do Caixa Tem. Eu tô aqui com o Caixa Tem aberto, que não é meu, é de outra pessoa, mas eu fiz esse procedimento, né? Inclusive, vou mostrar aqui no extrato o que eu fiz a transferência aí, ó. Fiz a transferência desse valor aí pra minha conta do PicPay e eu tive essa experiência aí de um amigo meu onde eu fiz essa transação. Vou mostrar pra vocês que dos três aplicativos, PicPay, Mercado do Pago e PagBank, o PicPay, ele é o mais ruim desses três. Por quê, pessoal? Porque você adiciona o dinheiro, o dinheiro fica disponível na hora, porém, na hora da retirada aqui, ó, do PicPay, você tem a opção dessa transferência aqui para a conta bancária, né? Que fica disponível até dois dias úteis. Na realidade, fica disponível aí em 24 horas. E tem a opção aqui para correntistas do banco original, que segundo eles fica pronto, fica disponível em uma hora. E por que que o meu amigo pediu que eu fizesse esse procedimento pra ele? Porque eu tenho conta no banco original e ficava interessante eu fazer esse procedimento e tirar o dinheiro na hora lá. Porém, pessoal, eu fiz esse procedimento, optei por essa transferência aqui, ó, de PicPay para a conta do banco original. E, na realidade, demorou aí cerca de 12 horas, né? Eu fiz o procedimento na quinta-feira. Na quinta-feira eu fiz o procedimento quinta-feira, dia 3. Isso foi quinta-feira, dia 3, se eu não me engano. Deixa eu ver. Hoje é... Foi quinta-feira, dia 3. Não, sexta-feira, dia 3. E o procedimento, o dinheiro só ficou disponível na conta do banco original por volta das 20 horas e 30 minutos da noite. Ou seja, não foi nem TED. Por isso é que eu descarto esse aplicativo como ser um dos melhores. Então, nós vamos aqui diretamente para o aplicativo do Mercado Pago. O aplicativo do Mercado Pago, ele é bem mais interessante para você receber pelo fato de que você tem aí até 25 TEDs gratuitas, né? Por parte do próprio Mercado Pago. Você adiciona o seu dinheiro lá, da conta tem, diretamente para o Mercado Pago. E fica disponível na hora o dinheiro. E você tem 25 TEDs. E essas TEDs do Mercado Pago podem ser transferidas aí em até 24 horas. Mas, dentro de uma ou duas horas, o seu dinheiro já está disponível em qualquer conta que você escolher para receber. É claro que tem que ser em horário comercial, né? Em horário comercial, que é das 7 da manhã às 17 da tarde, de segunda à sexta-feira, tá bom? Mas só que também ele não é um aplicativo tão bom, porque geralmente já vi muitos relatos de pessoas dizendo que essas TEDs do Mercado Pago também chegaram a demorar aí até 24 horas. Não é normal. O TED, ela deve demorar no máximo uma hora. Então, de fato, que é um aplicativo bom também, mas para mim, na minha concepção, ele fica em segundo lugar. Em primeiro lugar, para mim, fica o aplicativo do PagBank, pessoal. O aplicativo do PagBank. Por que o aplicativo do PagBank fica em primeiro lugar? Porque o aplicativo do PagBank, o dinheiro também fica disponível, né? O dinheiro também fica disponível na hora. Você, tirando do Caixa Tem, né? É o mesmo procedimento que você vai fazer, tanto no PicPay como no Mercado Pago. O dinheiro fica pronto na hora. E você pode fazer essa transferência, né? Para qualquer banco, tá vendo? Você pode fazer a transferência do PagBank para qualquer banco, para qualquer banco que você escolher. E o dinheiro, basicamente, cai na sua outra conta do seu Banco Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil, C6 Bank, Nubank e Banco Pan. Qualquer banco que você escolher, o seu dinheiro fica disponível aí na hora. Então, o melhor aplicativo desses três para você estar tirando o seu dinheiro do auxílio emergencial do Caixa Tem é o PagBank, que você pode aí estar transferindo para qualquer conta. Na mesma hora aí, você vai ter o seu dinheiro aí na sua conta para você sacar ou até mesmo sacar pelo próprio PagBank, o que eu não aconselho, porque ele cobra R$ 6,90, né? de taxa de saque, é R$ 6,90. Se eu não me engano, é R$ 6,90 ou R$ 6,50, não sei, mas ele cobra. Então, não é tão interessante assim, mas lembrando que ele te dá um até de grátis por dia e você pode transferir para qualquer banco que você quiser, o dinheiro fica disponível na hora. Então, para mim, o melhor desses três é o aplicativo do PagBank. Se você gostou desse vídeo, já vai se inscrevendo no canal eBankOn, já vai deixando o seu like e compartilhando esse vídeo com quem precisa ver esse vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, fui!